O monitoramento de indicadores da ranceníase da Secretaria de Estado de Saúde Mineira revela que 83 casos da doença foram confirmados em Governador Vladares. Um número preocupante, já que apenas 62 pessoas estão em tratamento no Credem, Credem PESC fala, né? Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais. O Miguel Brás e o Elton Cunha, eles vão contar pra gente aqui nessa reportagem. Balança. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria. Esse paciente, que não será identificado, descobriu a doença em 2021, quando morava em outro estado e começou a se tratar por lá. Ele voltou para Governador Vladares e procurou o centro especializado para continuar com o tratamento. Aqui em Vladares eu tenho me sentido melhor no tratamento, porque lá o tratamento que eu fiz, eu só fiz aquela, recebia só aquela cartela que o governo disponibiliza pra gente e não fiz mais uso de nenhum medicamento lá, né? Até acho que é por ser o interior, falta algum pouco de recurso. Agora aqui em Vladares, como é um centro especializado, aqui eu estou fazendo um tratamento mais adequado pro meu problema, né? O uso de prednisona, o medicamento do governo, alguns outros medicamentos pra ajudar, né? Na desidratação, alguma coisa. Então aqui eu estou me sentindo melhor aqui no tratamento. Na parede do Credemps, o centro de referência em doenças endêmicas e programas especiais, banner e em mãos. As cartilhas com informações sobre a doença que pode afetar qualquer pessoa. Alexandre Castelo Branco é especialista em ranceníase. Ele explica quais são os principais sintomas e diz que há tratamento. A ranceníase é mais mancha, porque é o maior órgão do corpo, é aquele que a pessoa mais se percebe enquanto portador de alguma coisa. Mas a doença é muito mais neurológica, periférica, do que dermatológica. Atinge os olhos, atinge órgãos internos, enfim, é uma doença sistêmica. E de difícil percepção pelas pessoas. Ela muitas vezes não dá dor, muitas vezes a pessoa sente como se fossem áreas de calor na pele, fisgadas, como se fossem agulhadas. A pessoa sente a pele como se estivesse gelada. Enfim, muitas vezes a pessoa fala assim, fulano de tal está ficando até meio com doença, está ficando hipocondríaco, está ficando assim assado. Mas eu creio que qualquer sintoma desse tipo que a pessoa tem, deve procurar um serviço de saúde, porque a ranceníase simula outras doenças. E outras doenças têm manifestações muito semelhantes à ranceníase, como é o caso do diabetes mellitus, por exemplo. Isso é a ranceníase, é o produto do corpo da agressão de uma bactéria e é uma doença que é detectável, não é às vezes fácil de diagnosticar, mas é uma doença que na maioria dos casos pode ser diagnosticada, tem remédios e tem tratamento. O painel de monitoramento de indicadores da ranceníase e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais apontou que 83 casos da doença foram registrados em Governador Valadares no ano passado, dado bastante preocupante. Mas atualmente, apenas 62 pacientes estão em tratamento na cidade. É bastante preocupante, mas já esteve pior. Nós estamos ainda naquela fase de depressão de diagnósticos que a própria pandemia nos levou a ter, mas esse número é maior. Nós temos um trabalho que está em andamento, onde nós fizemos aleatoriamente testes na comunidade e nós detectamos cerca de que 15% dos 1.500 testes que nós fizemos são positivos, o que denota que são pessoas que podem ter lesões, não necessariamente são doentes, mas podem ter no futuro a doença e ter lesões neurais, o que vai encarecer, dificultar, vai muitas vezes necessitar de previdência social, afastamento do trabalho, perda financeira, as famílias também com sua discriminação por parte das pessoas, delas próprias. E nós estamos nessa luta de inclusão das pessoas, como a ranceníase, mais uma doença que está aí, e que nós vamos ter que ter coragem para encarar de frente. E todos devem pensar em ranceníase, todos. Qualquer sintoma que não esteja enquadrado em alguma coisa, lembra da ranceníase, encaminha para o posto de saúde, teve dúvida, manda para o Credempis. Nós aqui atendemos todas as unidades do município e vários municípios da região. O cidadão, ao detectar qualquer sinal da doença, a orientação é procurar um médico ou o posto de saúde da família, aviso de quem passou pelo diagnóstico. A mensagem que eu passo é, vamos cuidar, vamos procurar um posto, hospital que seja, se for em Valadares, tem o Credempis, que é um centro de referência, se for nos interiores, vamos procurar um posto, vamos pedir uns exames, que, como eu até estava conversando com o doutor hoje, o doutor estava falando comigo hoje, que tem muita gente que tem essa doença, mas não sabe por quê, porque não procura um posto. E quando eu descobri essa doença, já vai ser um pouco tarde e vai ter mais complicações. É, e tem que fazer o tratamento, né? Diagnosticar e fazer o tratamento, para por fim, isso é uma doença até antiga, né? Muito antiga, por sinal, desde os templos bíblicos lá, né? E as pessoas eram rejeitadas por causa dessa doença.